Só uma diferença entre desejo e sonho. O desejo, ele passa. O desejo, ele é raso. O sonho é mais profundo, o sonho se trata de projeto de vida. O desejo não suporta o calor do problema. O sonho, ele se fortalece quando você enfrenta cada dificuldade. E quando eu sonho, um dia acordarei e descobrirei que só foi um sonho se eu não tratar esse sonho como um projeto. Com metas, prazos, estipulando aquilo que eu preciso para chegar lá. Não terei resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E quando eu tomo novas atitudes e novos rumos, novos caminhos, novos resultados serão alcançados.